Olá, olá Gustavo, a luz branca Gustavo, olha lá Gustavo, a luz branca Gustavo, tu tá ouvindo, ouviu a trombeta? Gustavo, tu tá ouvindo a trombeta Gustavo Tu fez malcriação? Tu desobedeceu? Tu desobedeceu o pai e a mãe? Não! Tu viu a luz branca passando aqui no céu? Eu não olho a trombeta! Tu ouviu a trombeta? A trombeta tá tocando! Tu não ouviu a trombeta tocar não? Tu não tá escutando? Quem não escuta a trombeta não vai pro céu, Jesus já tá aqui em cima já Olá, trombeta, tá ouvindo a trombeta? Não, só ali! Não, só ali! Esqu Kampf! Vocês fizeram uma criação? Desobedeceram o pai e a mãe? Ouve a trombeta. Está ouvindo a trombeta tocar? Eu estou. Jesus está aqui em cima. Jesus está aqui em cima. Jesus está aqui em cima. Jesus está aqui em cima, Laura. Meu último dia de jogar bola. É um helicóptero. É um helicóptero.